Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu sou a Cris, esse é o Fox, Tarou e Oráculos, hoje trazendo uma mensagenzinha super especial para você que é de escorpião, você que tem escorpião forte no seu mapa ou ainda que você lida com algum escorpiano ou alguma escorpiana e está passando aqui para dar uma espiadinha do que está vindo aqui, as energias próximas aqui nos próximos momentos. Seja muito bem-vindo, lembrando que essa leitura é coletiva, então ela não vai ressoar 100% com o seu momento. Eu convido você a assistir a energia aqui do mês, a previsão do mês aqui e também, se você desejar, a gente faz consulta particular também, na descrição tem as informações que você precisa, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, se conecte aqui com a nossa energia, ative o sininho, eu agradeço muito, gente, vocês não sabem a alegria que eu fico, cada novo inscrito, a cada like, a cada comentário, eu realmente, eu respondo a cada comentário com o meu coração, com muito amor e carinho. Então, enquanto eu embaralho aqui, eu vou me conectando com a minha espiritualidade maior, né? Eu já vou pedindo licença, a espiritualidade de cada amigo, cada amigo que está aqui, aí você já vai mentalizando, quer fazer uma oraçãozinha breve, você faça, vai se mentalizando aí, quais são as energias que você precisa ouvir agora, qual a mensagenzinha espiritual que vai chegar agora através dessa leitura para você, tá bom? Lembrando também que, para quem desejar como um ato de gratidão por essa troca tão gostosa de energia que nós temos feito aqui nos últimos dias, estou muito, muito feliz mesmo, se você desejar, deixa seu nominho aqui nos comentários, pode ser só as iniciais, que toda sexta-feira eu envio o reiki, tá? Às 5 horas da tarde aqui da Irlanda, 1 hora da tarde no Brasil, e dê a permissão deixando seu nominho aqui nos comentários, e as energias chegarão até você, tá bom? Agora vamos lá, se conectando com a sua espiritualidade, trazendo aqui para essa mesa, as energias que você precisa para o seu momento agora, vamos virando aqui, foi intuída fazer dessa forma hoje, vamos lá, vamos ver qual que são as energias para o meu amigo, minha amiga de escorpião agora nesse momento, ok? Já deixa o seu likezinho, não esquece, se inscreve no canal, olha só a roda da fortuna no fundo do deck, é, talvez você não tá vendo ainda, mas tem uma virada de chave na sua vida, escorpião, para tudo, você abre com a energia da imperatriz, a energia da imperatriz é aquela energia de abundância, de prosperidade, sabe? É como se agora, nessa nova energia que tá chegando agora, você tivesse muito próspero, uma coisa de abundância, se não me engano, se é alguma coisa parecida na leitura do mês de vocês, não saiu não? Olha só, essa carta eu lembro certinho, que saiu na abertura de outubro para vocês, que legal, confirmação aqui para vocês, está, essa leitura está vindo aqui confirmar algo para você, escorpião, escorpiana, que babado, vamos lá então entender esse jogo, né? Tô fazendo download aqui das informações, mas vamos lá entender, então assim, a gente tem aqui aqui na mesa, três arcanos maiores, todos eles espirituais, tá? Temos aqui a energia da imperatriz, né? A imperatriz é a abundância, é a prosperidade, é a fertilidade, ainda mais simbolizada nessa carta, com essa pomba da paz, é como se agora o despertar da flor do lótus estivesse acontecendo na sua vida, como se você estivesse saindo de um lodo, de um lamaçal, de algo complicado, tenso, complexo que você passou, cansativo pra caramba, e aí como se você renovasse, é como se agora na energia da imperatriz ninguém te para, ninguém te para, o arquétipo da energia da imperatriz, ela traz alinhada a energia das quatro rainhas, sabe? Então você tem os quatro elementos dentro de você, sabe? Você tem o fogo, o ar, as emoções, né? A água, e também a matéria, terra, então como se agora nesse novo, essa nova energia, eu não sei quando você tá assistindo essa tiragem especial aqui, mas é como se agora, meu amigo, minha amiga de escorpião, agora a abundância vem na sua vida, a prosperidade vem, você pode ver que até a imperatriz, ela tá, ela é gravidadzinha, né? Então assim, olha aqui, ó, trigo, trigo é abundância, trigo é matéria, trigo é o dourado, né? O dourado divino, qual que é a energia dourada, aquela energia que transmuta, que reverbera, gente que linda, muito lindo pra você escorpião, muito limpo, porque assim, o que que aconteceu? Você tava vindo num período aqui de luta, de cansaço, de insônia, de preocupação, teu mental tava muito ocupado, muito confuso, você pode ver que até essa carta aqui, ela é até meio nebulosa, olha só, as dez espadas foram cravadas, então todas do naipe de espadas, então assim, a última, o último do último cartinha, tipo, final do ciclo, fechou, e aí você cravou a última espada, por quê? Porque esse ciclo ficou pra trás, agora você tá olhando à frente, essa carta eu tenho certeza que caiu na leitura de vocês, se não me engano, foi a carta que abriu a leitura de vocês de outubro, tá? Se você ainda estiver me assistindo esse vídeo na energia de outubro, dá uma olhadinha na leitura de outubro, que tem recadinho lá pra você, é como se quando você decidiu virar as costas pra essa emoção que você tá sentindo, se tava sentindo, ainda está, pode ter uns esquícios ainda, mas se você tivesse sentindo aí, você deu as costas pra essa emoção, você deu as costas pra isso, você deixou pra trás, não quero mais, sabe? Você teve que dominar seus leões internos, sua força interna, com habilidade, estratégia, e aí você liberou o que te prendia, você se libertou, tá? É como se esse leão foi domado com muito custo, muito custo, não foi fácil domar esse leão, ninguém disse que ia ser, mas você domou esse leão, sabe? Com o teu intelectual, com a tua mente, com a tua realidade da sua mente, você domou esse leão, você domou, você não precisou sacrificar ele, você não precisou machucar esse leão, mas com a tua astúcia e inteligência, você deixou seu lado animal, digamos assim, de lado, seu lado selvagem, foi buscar mais ideias intelectuais, algo assim, do mental, pra você domar esse leão, ocultando assim a sua força animal. Que babado, hein? Porque esse ciclo acabou, acabou esse ciclo, vem aqui uma virada de chave, você vai dar uma guinada na sua vida em muito pouco tempo, sabe? Basta só você acreditar em você mesmo, mas em muito pouco tempo, com a carta da Imperatriz abrindo seu jogo e a carta da Roda da Fortuna fechando seu jogo, eu poderia parar por aqui, porque você já sabe que vem muita coisa boa por aí, tá? Nossa, gente, que maravilha, acabou, acabou esse ciclo, acabou esse ciclo. E aí o que acontece? Por mais que você sinta que está preso, que você não está conseguindo se libertar, é como se você tivesse, você está achando que você está amarrado, está preso, mas se você for ver essas espadas, é só você abrir seus olhos que você passa por elas. É como se dependesse do seu ponto de vista, é como se dependesse da tua forma de ver as coisas. Você pensa que você está amarrado, mas na verdade você está se escondendo. É como se você tivesse um conforto desconfortável, porque se você for ver esse véu que essa senhora, essa menina usa aqui, ó, ele é um véu que está, tipo, aconchegando ela. É como se ela estivesse puxando esse véu para se esconder, o que tinha que ser ao contrário, ela tinha que se libertar. E é essa energia que está vindo aqui para você agora, sabe? Tira essa venda dos seus olhos, liberte-se, joga fora esse véu, joga ao vento, para o vento levar embora. Para de se esconder, se exponha mais, sabe? Faça network, compartilhe das suas ideias, mostre ao mundo a pessoa incrível que você é. Vê o amazing para me falar aqui. Amazing, stunning, sabe? Mostre ao mundo o teu verdadeiro eu, porque você é uma pessoa de uma essência tão boa. Você tem a essência da imperatriz, a prosperidade está no seu caminho, você nasceu para vencer. Você nasceu para essa roda da fortuna estar vindo aqui, mas é por destino, porque está na sua vida a prosperidade. Está na sua vida o caminho. Então, liberte-se dessas amarras, liberte-se, tira essa venda, veja, abra os olhos, sabe? Porque assim, você fica pensando só ali nas espadas que você perdeu na batalha. Você fica pensando, ah, porque você está lá, você perdeu, você deixou, você tinha cinco espadas. E vamos pegar essa analogia, tipo, 100% dessa carta para você adaptar para a tua realidade, tá bom? Vamos pegar a analogia aqui, ó. Você foi para a guerra, você tinha cinco espadas. Quando você foi para a guerra, você voltou com três, mas duas você perdeu, digamos. Mas ficou no passado, já foi embora. Você tem que dar valor às espadas que ficaram com você. E o quanto que você não aprendeu estrategicamente nessa batalha, o quanto que você não evoluiu, né? Porque assim, vem uma cura muito grande para você, que a espiritualidade está no seu caminho, sabe? A espiritualidade está aqui, ó, te dosando nas emoções, te dando muito amor, muito carinho, guiando o seu caminho, sabe? É como se na sua luz, assim, agora me veio. Quando você vai acampar aqui em Cuscuma fazer... Não sei por que que me veio essa analogia aqui, mas eu vou ter que falar porque veio. Quando você vai fazer trilha, você vai acampar, você vai passar pelo mato. Não tem os mineradores. Não usa aquele capacete com aquela luzinha na frente para iluminar. É como se você tivesse aquela luzinha na sua testa aqui, ó. Clareando o seu caminho. É como se a espiritualidade estivesse ali, fosse aquela luzinha falando assim... Fulano, fulana, é por aqui. Vem por aqui que está seguro, sabe? Com amor, com carinho, guiando os seus passos. É como se Deus estivesse aqui com grande amor, grande carinho aqui, guiando os seus passos. Vem por aqui, fulana. Vem por aqui, querido. Vem por aqui, meu filho, minha filha. É como se você tivesse que ter esse contato com a sua intuição. É como se essa intuição aqui vai te guiar onde você tem que chegar. E você precisa silenciar o seu coração, a sua mente para ouvir o seu coração. Silencie sua mente. Vamos baixar essa frequência aí que está muito agitada. Vamos silenciar essa mente. Vamos silenciar essa mente. Vamos baixar a frequência dela. Vamos deixar o coração falar. Vamos deixar a intuição te guiar. Te dizer onde você tiver que tem que chegar. Vamos deixar Deus falar no seu coração. Deixa Deus falar no teu ouvidinho aí, viu? Meu filho, minha filha. Chegou a hora. Chega. Deus já diz de sofrer. Chega agora. Chegou a tua hora de vencer. Pega essas tuas espadas que ainda chegaram. Empodere-se ali em seu objetivo, ali em seu foco e siga. E siga. Se eu estiver falando aqui para a pessoa e estiver falando de relacionamento, é como se agora você tivesse que deixar para trás. O que passou, passou. Você não está presa, não. Você não está escondido. Estou escondida. Ah, ninguém me vê. Eu estou aqui, escondida, sozinha, nesse mundo. Não, bem. Não. Tira essas amarras que te prendem, sabe? Essa venda dos teus olhos. Se revele ao mundo. Jogue fora esse véu que te cobre, sabe? Se revele ao mundo. Se empodere. Mostre essa essência tão linda assim. Essa mulher empoderada. Esse homem empoderado e abundante que você é. Se jogue ao mundo. Se lance. Se relance no mercado, sabe? Você não é um produtinho na prateleira lá que está empoeirado, escondido. Não é, não. Você é um grande lançamento incrível e único, sabe? Peça inédita. Então, assim, valorize isso em você. Você é uma grande imperatriz, tá bom? Então, assim, se livre disso. Corte tudo fora, sabe? Valorize o que você tem. Por quê? Porque Deus está aqui com você, guiando seus passos, tá? Então, assim, para relacionamento, se liberte, sabe? Se liberte. Deixe para trás aquelas copas de sofrimento que já não te servem mais. Lute contra isso se ainda está difícil, mas você tem força para lutar contra isso. Se ainda está difícil, lute e deixe para trás. Siga teu caminho. Siga em frente. Acabou o tempo de luta. Acabou. A cura vem aqui, ó. No tempo de luta. A cura vem. Deixa para trás as espadas que você perdeu, sabe? Lute com força contra essa tua estagnação. Não seria nem estagnação. Seria como se você... Esse sentimento de preso, sabe? Que, na verdade, às vezes, o que é? Às vezes, é só uma procrastinação, tá? Às vezes, é como se você estivesse ali achando desculpas para não fazer o movimento. Sinto, porque se fazendo de vítima, não. Você não é, não. Você é uma pessoa muito empoderada. Muito empoderada. Você é uma pessoa incrível. Você é uma imperatriz. O arquétipo da imperatriz é maravilhoso. É maravilhoso. Só com o arquétipo da imperatriz. Só com a carta desse arcano maior ali. Você tem três arcanos maiores na sua mesa. Quatro com a roda da fortuna. Então, assim, a espiritualidade é em peso na sua vida. Vamos chegar aqui agora com o tarô xamânico. Recadinho espiritual para você, né? A última aqui. Virou já uma carta. Olha aqui, ó. Sete de espadas. Chega de conflito, tá? Chega de conflito. Deus já de conflito na sua vida. Para de lidar com os monstrinhos internos aí da sua vida. E... Eu vou tirar as outras duas dessa forma aqui. Fui intuída fazendo dessa forma hoje. E olha aqui, ó. A elevação chegando na sua vida. Movimento. A morte. Acabou esse ciclo. Acabou. Tá vendo? Esses monstrinhos internos. Essa coisa que você tende a lutar contra você. É como se você se sentisse tão pequeno perante ao que você quer atingir. É como se você se sentisse tão pequeno perante ao que te impede. Sendo que não é a realidade. Isso daí pode ser coisa da sua cabeça. Da sua tela mental. Tá? Talvez isso não é a verdade. Ou talvez seja. Mas você tem a força para vencer. Para você passar por esse obstáculo. Ah, Cris. Mas é... Eu queria um grande amor e tal. Mas é difícil. Por causa... Isso é um monstro que você criou. Sabe? Ame-se. É... Traz para você esse empoderamento. Essa autoestima. Se ame. A partir do momento que você se amar. Que você se compreender. Se entender. Autoconhecimento. Esse monstro aqui, ó. Vai virar um monstrinho. Você vai jogar a ladeira abaixo. Entende? Porque o que acontece? Há um período aqui, ó. O oito de espadas. De... É. Oito de espadas. Ele é... Olha aqui o oito de espadas. É como se você precisasse de sair disso daqui. Então, ele vem reforçando. Porque é como se você precisasse se libertar. Sabe? Se liberte. Se libere. Sabe? Permita-se. Ser quem você é. Quem você veio ser. Tá? E aí vem aqui o arcano da morte. Fechando isso. Com a morte, você fecha esse ciclo. Fechou. Morreu. Morreu. Ficou no passado. Vem a transformação. É uma transformação. Porque a morte é o desapego da matéria. Quando você deixa aí teus medos. Quando você deixa aí o que te impede de crescer. Você evolui. Você se eleva. Uau, escorpião. Que leitura. Por quê? Vem aqui, ó. Roda da fortuna. Vem novas notícias. Novos começos. Vem novos projetos espirituais. Mentais também. Vem espirituais. Mas é projetos mentais. Tá? Deus tá aqui, ó. Guiando o teu caminho. Você não tá sozinho não, escorpião. Uau! Que leitura, gente. Que leitura. Arrasou. Então, assim. Com essa mensagem final. Eu fecho essa mesa. Agradecendo vocês pela oportunidade de ter feito essa leitura. Pra vocês maravilhosas. Se você quiser dar uma olhadinha aqui na leitura do mês aqui. Do seu signo aqui de escorpião. Porque com certeza reverberou aqui, tá? Se você ainda não é inscrito. Compartilha essa mensagem. Lembrou de algum escorpiano? Manda essa mensagem pra eles também. Tá bom? Eu sou a Cris. Esse é o Fox Tarou e Oraclos. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!